Boas Matinhadas aqui com vocês é Ruben de Capa e sejam muito bem vindos a mais um Daylight. Bem no último episódio basicamente nós andámos a fazer aquelas missões lá para o RISE e basicamente nós fomos a entregar a encomenda e ele disse que não dava as duas caixas de antes e nem só deu 5 frascos entretanto nós falámos lá que a GRE e entrámos em cena e o que é que a gente resolvemos agora vamos ter que a Geida para tentar roubar o antes e no RISE ok e vai ser este episódio e bora lá tá manjada, vai estar a cansar muito tá tudo bem deixa eu ver uma coisa ok ok deixa eu ver o que é o estrange este é fixe vamos voltar para aqui vamos voltar para aqui vamos voltar para aqui vamos voltar para aqui o gajo és tu? ah não tenho dinheiro o problema é este mas espera aí ah não tenho mais nada a sair está bem E vamos ter com ela. O que é isto? Um ramo? O que é que eu quero? O sinal de rádio está mais forte do que nunca. Bora lá. Deixa-me ver uma coisa. Inventário. 47, 39. Ok, está que dá mais dano, ligeiramente. Vou levar com uma armada na cabeça. O que é? O que é isso? O que é isso? Você já sabe, olha lá, não dá. Oh, é tu que és. Caraca. Caralho. Caralho. Salvo. Caralho. Filho da mãe. Caralho. 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 O que é que está o outro? Ah está ali, a sério? Não tem nada Não está a procurar recursos? Nada Esta é a vida Vai Até logo O Jesus Eu chamo logo Oh Vai, 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 vai Ahá Ok, está aí Oh Oh, vai tudo isso, moço Ah, chato, cara Caraca Caraca Chato Sai E eu estou aí nesse sentido contrário Não sei porquê Mas falando, esta gagem é chata É aqui Oh Oh Oh, caraca 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 E aqui, né Wow Calma Calma Calma, sou eu Você tem que ver isso Alguma coisa está acontecendo na escola Os homens do Tahir estão retirando caixas de lá faz horas Precisamos ver mais de perto O que tem nas caixas? Bom Se for antes Precisamos dela Mas não é, se calhar não é Não sei Pode ser muita coisa Sim Oh, ok Obrigado Não sei Não sei Mas é não Não sei Hum, armados até aos dentes. Oh, onde a cala tu vais? Oh shit. Vai dar treta. Vai dar treta. Vai dar treta. Uma. 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 Maldito vai sair. Aquele cara deve ter um queimado. Nós. Droga. Onde ela foi? Onde ela foi? Oh shit. Ai, tiro os soles. Vamos rapaz. Quantos bandidos tem ai dentro? Só vi os que entraram depois do Tahir, mas eu tenho certeza que tem mais. É melhor usarmos entradas diferentes, cobrirmos mais terreno e fazemos menos barulho separadamente. Que horas? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Como assim? O que é isso? O que é isso? A porta está trancada por dentro. Alguma alternativa? Lembro que eu brincava aqui quando era criança. Tinha uma entrada para o subsolo atrás do prédio. Não conseguiu sair. O que é isso? O que é isso? Nada. Também. Fica ai. Também está fechada. Olha para a cara. Oi. O que foi isso? Ah tá. Não. E agora? Como eu acordei a subir? Aqui? Oi. Ah bom. Espera ai. Ah. Tem que fazer aqui alguma treta. Ah caras. Ah. Estás a cruzar. Eu não consigo subir. Que carasso. Ah. Ah. E agora? Ah. Ah. Estou fazendo a prova de uma manhã que eu estou fazendo a sua opção. Vamos lá. Falei. 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 Oh 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 Tem 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 Cala Ah caraca Olha lá Um 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 Tal 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 Oh 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 Foda-se Caraca Esqueci um destes aqui Um 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 Esqueci Um 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 Do Um Um Do Uh Tu 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 Uh Uh oh Só isso assim? Não está ok, nada a morrer Ok Oh Caralho 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 Oh, oh, oh Caralho Oh Sai! 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 Tchau! 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 ok ok e e e e também é uma coisa os projetos é que é que ele diz que eu posso criar estar fixe mas precisa-se muito reserva aposação é mas esta porra fixe se eu fizesse os três passos então eu sei que das cortes uma fita ok ok não está fechado não consigo ir por aqui certeza não não dá para ele e oi agora portais e sozinha oi oi Idiotas! Algum de vocês pensou em checar o solo? Claro que não! A chave ainda está aqui! Se mexam! Deixa eu ver... Porra este tem aqui recurso até Setúbal! Mas está de lado lá! Deixa eu ver... Há álcool, a fita de avaliação... Fita de avaliação... Aqui em cima não tem nada... Para este... Ui! Onde está aí? Há! Antes de ir para aqui... Deixa eu ver aqui uma coisa... Vocês viram aqui este lado? Podes ficar aí? Não! Não, obrigado! Arraspar-te à música... Iiii... Está cheio de corpos... O que é que se passa aqui? Caramba, quem é você? Rapazes, tem alguém aqui? Então... Tal... Tal... Desliga aquela merda! Os bebês vão ser atraídos para a escola! Tem alguém aqui que não tem a resta! Tem conta e faça em eles! Bom... Caramba… Pelo amor de Deus, Granny! Desliga a porra do alado e ou você vai se ferrar! Sai! 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 Caraças! Oh filha da puta! Que é mesmo assim! Se tem mal! Tau! 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 Arago! Agora você me... Ah, isso doeu! Ah, o que me deu? Caraca, vem cá! Caraca! Ah, é lixado, moço! Posso criar novamente como assim? Ah, Flater Ranger! Ah, vou criar! Ah, mas peraí! O que é que ela está a fazer? Ai, explosivas! Ai, mas fixe! Calma aí! Deixa eu ver... 48... 39... É melhor! Ok! Nada mal! Eu até posso fazer aqui uma coisa... Geculpa... Não, não se importa... Também... Lava com uma pá em cima... Olha! Cuidado! Cuidado! Olha! Não tem nada! é complicada o chão deixa eu ver se eu consigo fazer mede aqui desculpa Estou deixado Filha da mãe Pão, pão Oh! Não deixa Filha da mãe Oh! Caraca Fogo Sai! Caraca Elétricas Deixa-me testar estas Onde é que está? Deixa-me testar estas que eu já te diga Para como acabas de tomar-lhe Uhul Uhul Ah, já não deixou, né? Ah Mas é Já não deixou nada, né? Caraca 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 Estás a fugir porquê? Estás a fugir porquê? Sempre a mesma coisa 48 48 Ah, é até a mesma coisa do martelo Oh! Estás a gozar Caraca 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 Sai, só sai! Uhul 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 Caralho Uhul Caralho Vamos 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 Toma oi toma caralho, filho da da mãe toma pronto vamo da cá tu aaaah agora não vai né seu filho da da mãe ai zé martelo 51 power ai fixe 56 oi 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 o anda ta 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 calando oi fuu oi 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 Ah, 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 ah Oh, filho da mãe Oh, mais um Ah, isso é cheio, né? Ah Cabrão, foda-se Oh, caralho, foda-se Ah Não! Tau! Tau, tau, ta... Salabandas, tuas e mais um! Oh, porra! Oh, vai puxar! Ah, chega! Ah, chega! Ah, hm... Chega! Das... Ah! Ah, hm, 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 hm! Oh! Tchau, ta logo! Não acontece nada? Pode me dar uma mão aqui? Ah, claro! Posso, pois! Meu Deus, Crane, você é um imbecil! Por que não bota sua cara na porta e grita? Ei, aqui! Venham nos pegar! Pessoa, não tem problema uma abordagem mais direta! Puta... Merda! C4! Isso é! Explosivo plástico, não é? Jesus! Escuta, leva essas coisas para a torre! Eu lido com esses filhos da puta! Dias, dias! Não seja ridículo! Vamos lutar juntos! E arriscar deixar tudo isso com eles? Não, vai na frente! Eu cuido disso! Me encontra na torre! Ya, você é o galante! Deixar a Donzela fugir! Que não vai deixar o Rahim chegar perto daquele mim! É claro! Eu prometo! Eu prometo! Agora vai! Sai! Oh, caralho! Sai! Oh, caralho! Sai! Oh, caralho! Caralho! Filha da puta! Uh! Filha da... Polícia! Fogo! 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 O que é o melhor que você está fazendo? vai morri Ah carago Ah pois não Só rangers nem Eu queria explosivas Não é? Ah 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 e aí e aí e aí e aí ó tá logo e já nem vou apanhar nada fogo tá já doido merda que eu procuramos a dizina e encontramos explosivos agora precisamos sair daqui antes que tá aí volte e aí mas eu vou acabar por aqui o episódio maltenha que já foi um pesado logo o André que eu estava e agora eu já tenho que botar o esconderijo rápido Eu só tenho ideia de voltar para as controvias rápido Eu acho que... Eu acho que... O que é que eu deixamos? Vamos Vamos ao contacto, Cricut Soboli pao, Cois Ok, Moti, né? Ah, Bartesha E bem Moutinho vamos ficar por aqui ok? Espero que vocês tenham gostado, se gostaram já sabem não se esqueçam de dar o like e inscrevam nesses inscritos, isto é tudo com vocês arrobandcapla e fui!